Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, 22. Jesus lhes observou. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no seu coração. Mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes que já o recebeste e vos será concedido. E quando estiverdes de pé para a oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para que vosso Pai que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Essa é a palavra de salvação para nós. Glória a vós, Senhor. E a sugestão de leitura desta semana que a Canção Nova está vivendo num tempo forte. Um tempo forte que foi inspirado no coração do nosso pai e fundador Monsenhor Jonas. Semana passada, nós vivemos a semana do perdão, da reconciliação. De pedir perdão e dar o perdão uns aos outros. E esta semana, a Canção Nova está vivendo, a comunidade Canção Nova está vivendo, nesse tempo forte, a semana da fé. Padre Jonas, quando sugeria alguma coisa para a comunidade, ele nunca deixava o povo de fora. Era algo para a gente viver internamente e viver com o povo de Deus. Então, nesse tempo forte que nós estamos vivendo internamente, de oração, de intercessão, nós queremos convidar você a entrar conosco nesta Semana da Fé. Onde o Senhor diz para a Canção Nova, mas diz para você, família Canção Nova, tem de fé em Deus. Tem de fé em Deus. E nesse tempo forte, o Padre Jonas ainda sugere para nós, ter fé na Canção Nova, ter fé na comunidade, ter fé na família. A sua família. Preciso ter fé na sua família. Ter fé em Deus, sim. Mas ter fé que a sua família será restaurada. Quando você caminha em Deus, não tem como. Ter fé em Deus que todos seremos transformados. Na medida que caminhamos com o Senhor. Tem de fé. Tem de fé em Deus. A fé que é essa virtude, diz o novo catecismo. Essa virtude sobrenatural que foi infundida em nós. Quando nós nascemos, quando nós nascemos em potencial, mas quando somos batizados, nós recebemos o dom da fé. Ele vem para fora com o nosso batismo. Tem de fé. É promessa do Senhor. E ele diz, olha, se vocês acreditarem que o impossível pode acontecer. Por exemplo, ele citou, se você disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar. Sem dúvida no coração, se você acreditar, isso acontecerá. É promessa de Deus, não é, Padre Sandro? É isso. Mas é bom a gente lembrar também que a fé precisa ter um porquê. Quando Jesus diz a montanha, não é para a gente ficar brincando com a fé. Mas é algo necessário na minha vida. Como a Salete está dizendo, ter fé que a nossa família esteja em Deus e estará em Deus. Isso é essencial na nossa vida. E a gente, diante de tantas situações que vão acontecer na nossa casa, na nossa família, parece ter uma montanha mesmo. Parece ter uma montanha ali, parada, que ninguém consegue ver ninguém, ninguém consegue conversar com ninguém. Mas ter fé é destruir, derrubar essa montanha. É acreditar que Jesus está ali. E que pela força e poder de Jesus, aquela montanha vai se desfazendo. Quando a Salete estava lendo essa passagem, eu fiquei pensando, né? Realmente, toda montanha vai parar no mar. Não é isso? Quando está chovendo, a natureza mesmo vai carregando. Leva anos, anos e anos. Mas quanto que às vezes é um lugar tão alto, tão montanhoso. E ali a chuva vai levando, o tempo vai levando. E para onde vai levar? Para o mar. Entra no rio e para no mar. Tem muita coisa na nossa vida que a gente olha e pensa assim, já queria resolver agora. Teria que ser rápido. É tempo. E a força da nossa fé, que se for constante, a graça de Deus vai acontecendo. Como essa chuva que vai tirando pedaços, vai levando. Outra hora leva um pedação. Outra hora parece que não mudou em nada. Mudou sim. A graça de Deus está ali. Tem a fé. Tem de fé. É o que diz a palavra de Deus. E a fé pode acabar? Claro que pode. Se eu não rezar. Se eu, estou dizendo de mim. Se eu não buscar os sacramentos. Se eu não buscar a confissão, a eucaristia. Se eu não rezar com a palavra de Deus, não buscar conhecer a Deus na sua palavra, não fazer da Bíblia, da palavra de Deus, o meu livro de oração. Se eu não rezar a Virgem Maria, o Santo Terço todos os dias, se eu não estimular esta fé com uma vida de oração e de busca de sacramentos, ela vai morrer. Por isso a igreja pede que todos os dias, nós peçamos o dom da fé. A igreja pede que nós busquemos esta fé na celebração eucarística. Você que não vai mais à missa, você que não tem mais o hábito de ir à missa. E talvez você esteja agora desanimado. O desânimo é um sinal de que você está perdendo a fé ou está com pouca fé. A incredulidade nos torna pessoas desanimadas. E é por isso que o nosso pai fundador sempre estimulou a fé. E sempre viveu, mais do que estimular, ele viveu. Porque você imagina missionários desanimados, incrédulos, consagrados que não rezam, consagrados que não vão à missa, consagrados que não fazem aquilo que precisam fazer para alimentar a sua vocação e a sua fé. Não dá, né? Não tem como evangelizar você se nós não estivermos vivendo. E o nosso pai fundador foi o primeiro a viver. E foi o primeiro a estimular em nós esta fé de adesão a Jesus Cristo. Esta fé que não duvida no coração, que não duvida de Deus. Mas que tem a certeza de que já atingiu o objetivo só em orar. É orando e acreditando. Não. Vai acontecer. Vai acontecer. Você precisa acreditar que a conversão da sua família vai acontecer. Ainda que seja nos últimos segundos de vida daquela pessoa em que você tem rezado, por quem você tem rezado. Ainda que seja nos últimos segundos de vida, vai acontecer. Fala para o seu irmão. Pela fé vai acontecer. Pela fé vai acontecer. Não temas. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. O Senhor. O Senhor. Que está nos dizendo em sua palavra. Que está nos dizendo em sua palavra. Sem duvidar no coração. Sem duvidar no coração. Tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Acredite que vai acontecer. Acredite que vai acontecer. Então acontecerá. Então acontecerá. Pela fé. Pela fé. Pelo dom da fé. Pelo dom da fé. Não é por forças humanas. Mas é pela força da fé. Esse dom precioso. Que nós vamos pedir a Deus hoje. Essa graça que nós vamos pedir nesse amor vencerá. A fé. A fé para você que está desanimado. A fé para você que parou de rezar. A fé para você que parou de ir à igreja. Que ficou decepcionado com o padre. Com as pastorais. Com a organização da liturgia. E tudo mais. E você parou de ir à missa. Nesse momento o Senhor já está te libertando. Deste sentimento. Que trouxe desânimo ao seu coração. E eu peço mesmo que você. Vai pedindo o Espírito Santo. Que lhe dê esta graça. O dom da fé. Uma fé não somente intelectual. Uma fé não somente por aquilo que você já leu. Mas uma fé que opera milagres. Que é a fé carismática. Não é? Dom do Espírito Santo. Que é esta fé que o nosso pai fundador tinha. Tiago Tomé. É isso. Uma fé carismática. Eu vi um coração assim, Salete. Que a fé não é algo só para ser admirado. Exato. Não é só para contemplar. Nossa, que lindo. Como era linda a fé do Padre Jonas. Era linda. Mas como ele mesmo nos diz. Assim como ele confiou. Nós somos convidados a confiar. E a cultivar nos nossos corações essa mesma fé. Como era ousado o Padre Jonas. Ele se aproximava das pessoas. E via as realidades que elas viviam. Posso orar por você. E não perdia tempo. Ele já empunha as mãos. Já rezava pelas realidades. E a gente como filho, quando olhava, falava. Nossa, que ousadia do Padre. Mas ele fez para nos ensinar. Exatamente. A fazermos assim também. Então a fé não é só algo para ser admirado. Quando a Salete dizia de algumas pessoas que estão sendo libertas do seu passado. É mais ou menos essa a comparação. Eu gosto de uma fé muito concreta. Geralmente você sempre vai me ver dando algum exemplo cotidiano. É como uma pessoa que já foi magrinha. Nossa, era tão bom quando eu era magrinha lá atrás. Uns anos atrás, eu era tão magrinha. Hoje eu não sou mais. Aí a fé, como isso? Ah, era tão bom quando eu acreditava. Quando eu ia para a igreja. Quando eu tinha fé. Mas hoje eu não tenho mais. Não, não é esse saudosismo não. Daquele físico que você já teve. Ou daquele físico que você quer alcançar. Não. É uma busca. Por isso que São Paulo nos coloca também ali na dinâmica da palavra. Como uma corrida. E quem conviveu com o Padre Jonas. Ouvia a sua vida. Era um homem determinado. Disciplinado. Ah, mas eu não tenho vontade de rezar. A gente não reza só quando a gente quer. Ele dizia, minha filha reze mesmo sem vontade. Exato. A gente reza porque a gente precisa. Exato. A fé é justamente isso. É isso. Não é ir para a missa quando eu tenho vontade. A fé, já dizia Santa Tereza. É quando nós vamos à missa mesmo sem vontade de ir. Aí a fé ainda é maior. É. Porque aí é só a fé que nos move a dar passos para ir para a igreja. Para dar passos para fazer uma oração. Onde você está assim. Ah, eu não quero rezar. Quantas vezes nós estamos assim? E é aí que começam os méritos diante de Deus. Quando é que a gente começa a agradar a Deus? Quando a gente faz sem a vontade. Porque enquanto está tudo bem na vontade, está confortável. Se a fé está confortável para você, então eu preciso te dizer, desculpa. Eu acho que você ainda não tem agradado a Deus como você deve. Porque não é confortável. Rezar o rosário todo dia, quatro terços, não é confortável. É cansativo. Você tem que se programar. Eu vou fazendo isso já de manhã. Eu já coloco. Estou fazendo o café da manhã, preparando ali para a família. Já coloco o terço. Vou rezando porque eu não consigo segurar o terço na hora na mão. Mas coloco ali, vou ouvindo, rezando junto. Enquanto frita um ouro, faz um pão, prepara o café. É assim. É no dia a dia. É em meio aos nossos afazeres. A gente vai rezando a nossa vida e aumentando a nossa fé. O Espírito Santo vai nos incomodando. Vai se revelando a nós. A gente se recorda de algumas passagens, algumas palavras. Isso mesmo. De promessas de Deus. É verdade. E que as promessas se cumprirão. Padre Sandro, o que acontece? Acontece quando falta óleo no carro. Já era o motor. Bate o motor. Bate o motor. Funde o motor. Funde o motor. Pronto. É isso aí. A nossa fé é esse óleo. Que vai dando força, deixando com que o motor, com as peças, não se toque. Pode até se tocar, mas está ali, está lubrificado com aquele óleo. Mas também eu digo, é o combustível. Se faltar gasolina, faltou álcool ou diesel, o carro para. E aí eu digo para você, se faltar fé no seu coração, seu motor pode bater. Ou o seu carro vai parar. A gente fica, a gente está aqui conversando, falando sobre isso. Eu vou pensando. Quantas pessoas que falam assim, eu não vou na missa porque eu não posso comungar. Eu não vou na missa porque eu tenho um... Não consigo ir na missa sem comungar. Olha, você tem fé no que acontece na santa missa? Se a gente tivesse realmente fé, ou, até digo, se você tivesse um olhar sobrenatural e ver o que está acontecendo na hora que está acontecendo a missa, a gente não sairia da frente da santa missa. A gente não faltaria uma. Patriciano, quero só, dentro disso que o senhor está falando, foi maravilhoso. A gente teve a oportunidade de estar recente no Pentecoste lá em Assis. E a mãe do Beato Carla Coutts, já caminhando para ser santo, ela nos trouxe uma catequese maravilhosa, mas quando ela falou sobre a santa missa, ela disse assim, se tivesse acontecendo naquele mesmo instante uma celebração da santa missa e uma aparição de Nossa Senhora, em qual nós deveríamos permanecer? E aí alguns disseram, nossa senhora apareceu, tem que ficar ali diante de Nossa Senhora. E ela disse, não, a santa missa é mais importante do que ver Nossa Senhora. Então, naquele momento, alguns se assustaram, até tinham uns italianos, brasileiros, mas ela disse, olha, com esse olhar sobrenatural que o senhor nos trazia, se nós tivéssemos uma visão sobrenatural, veríamos ali todo aquele momento do calvário, paixão, morte e ressurreição de Cristo. Para mim é muito importante também dizer da ressurreição, porque nós recebemos Cristo vivo. Aqueles que não recebem então na Eucaristia, mas participam plenamente desse mistério da fé. É isso, esse mistério da fé, que a gente precisa acreditar. Como a Salete disse, a palavra vai tocar no nosso interior, e ali nós vamos receber Jesus. Ah, mas eu não consigo, não posso receber. Mas a palavra tem o poder de transformar o nosso interior. A fé. É essa fé que a gente vai pedir agora, como a Salete já nos convidou. Se você está deixando as coisas, porque você está se acostumando, ou até digo isso também, viu? Às vezes pelo nosso comodismo. Peçamos a fé a Deus, porque Ele quer trazer esse combustível na nossa alma, esse óleo, como a gente falou, do motor, para que a gente dê passos. Você que está como um carro de motor fundido, sem o óleo da fé, vamos pedir. Fique de pé você que está aqui, se puder, e você que está em casa. Se eu clamar, se eu orar, o Senhor vai dar o dom da fé. A fé no impossível, que remove montanhas, Ele fará. Creia nisso. E a promessa é essa. A gente vai cantar a promessa de Deus. Quero reforçar a promessa para o nosso coração. Por isso vos digo, tudo o que pedir, diz na oração. Mais uma vez, lembrando nosso Pai fundador, tudo é? Tudo. Sem exceção. Tudo é tudo. Tudo o que pedir, diz na oração. Estamos em oração, povo de Deus? Estamos. Você tem algo a pedir ao Senhor? É agora a hora. Tudo o que pedir, diz na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Que promessa maravilhosa. Vamos cantar assim. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, é o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Põe a fé, põe o óleo, vai. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. As montanhas se moverão Nenhum mal irá resistir, os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus Nós te pedimos essa hora Senhor, e o dom da fé Jesus Esse dom que cura o nosso interior, esse dom que nos dá força para caminhar Nós te pedimos Jesus, dá esse dom da fé àqueles que estão para baixo Àqueles que estão sem esperança Senhor, dá o dom da fé Jesus a cada um de nós Para que possamos caminhar na tua vontade Senhor Nós te pedimos nessa hora Jesus, dá o dom da fé àqueles que estão nos hospitais Àqueles que estão acamados, àqueles que estão passando por momentos difíceis na sua saúde Mas também Jesus, dá o dom da fé àqueles que estão passando por dificuldades no seu matrimônio Por essa mãe Senhor, que já rezou e pediu tanto pelos filhos Mas que parece que parece que está seca, como ela mesmo diz essa palavra Eu estou seca, parece que eu não consigo mais rezar Dá o dom da fé Jesus Levanta essa mulher Levanta esse homem Eu te peço Senhor, dar o dom da fé Àqueles Jesus que estão na escuridão Que não conseguem enxergar Senhor, a tua presença como a gente está rezando Jesus Quantos que deixaram a tua presença Jesus Buscaram outros caminhos E hoje fica nesse saudosismo Traz Jesus, esse fogo Esse tempo novo interiormente para esse filho, para essa filha Que eles possam Jesus, com esse combustível Com esse óleo novo, um novo óleo O óleo da unção, possa ser derramado sobre a vida desse filho E que eles possam Senhor, viver essa fé Essa fé que transforma Essa fé que nos leva a dar passos diferentes Essa fé que nos coloca de pé Nós te pedimos Jesus Dá-nos esse dom Senhor Dá-nos esse dom que transforma Jesus a nossa vida Dá-nos esse dom Senhor Para que a nossa família também seja transformada Jesus Dá-nos esse dom Jesus Diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Dá-me o dom da fé Dá-me o dom da fé Eu creio Senhor Eu creio Senhor Mas aumentai a minha fé Mas aumentai a minha fé Eu creio Senhor Mas vem em socorro a minha falta de fé Mas vem em socorro a minha falta de fé Eu creio Senhor Eu creio Senhor Mas aumentai a minha fé Mas aumentai a minha fé E Jesus, ele quer curar muitas pessoas que têm feridas E por isso foram perdendo a fé Feridas de falta de perdão No finalzinho do evangelho Deus fala Deus fala perdoai Antes de você pedir Alguma coisa Perdoe Essa pessoa que te magoou Que te feriu Que te caluniou Que disse mentiras Que traiu você Essa pessoa que te enganou Que te bajulou Para ter o que ela queria ter De você Vai perdoando agora De todo o coração Porque o perdão também abre portas Portas para a graça de Deus Quanto mais você perdoa Mais você tem fé Então vai pedindo também Esta graça de perdoar O Senhor deseja curar você Das mágoas que você tem de sacerdotes De religiosos Das mágoas que você tem da igreja Vai perdoando agora As mágoas que você tem no seu matrimônio Fez com que você perdesse a fé No seu casamento Você arrasta o seu casamento Porque você está sem fé Na força deste sacramento Que pode restaurar As feridas Do seu matrimônio Senhor, dai-me o dom da fé Diga, dai-me Senhor O dom da fé E restaura as feridas Do meu coração E restaura as feridas Do meu coração As feridas de desconfiança As feridas de desconfiança Das vezes que as pessoas Me prometeram coisas Das vezes que as pessoas Me prometeram coisas E não cumpriram E não cumpriram, Senhor E eu transferi para o Senhor E eu transferi para o Senhor Que o Senhor também não vai cumprir Que o Senhor também não vai cumprir Mas isso não é verdade Mas isso não é verdade Porque a sua palavra diz Porque a sua palavra diz Tudo o que pedir diz em oração Tudo o que pedir diz em oração Crendo o que vai acontecer Crendo o que vai acontecer Acontecerá Acontecerá Liberta-nos, Senhor De toda a incredulidade Liberta-nos, Senhor De toda a incredulidade Que esta promessa Nos liberte agora Que esta promessa Nos liberte agora Hoje, Senhor Hoje, Senhor De todo o espírito De incredulidade De todo o espírito De incredulidade Que faz a gente desanimar Que faz a gente desanimar E achar que nada vai mudar E achar que nada vai mudar Que as coisas vão ficar Como estão Que as coisas vão ficar Como estão Senhor, liberta-nos dessa incredulidade. Senhor, liberta-nos dessa incredulidade. Sim, Jesus, liberta-nos. Sim, Jesus, liberta-nos. É muito forte a palavra incredulidade. Jesus que está indo na raiz dessa incredulidade. Toda decepção com pessoas. Isso foi gerando em você uma incredulidade até mesmo na pessoa humana. Você acha que todo mundo é igual, que todo mundo trai, que todo mundo mente. E você foi perdendo a fé no ser humano. Pelas notícias ruins que você escuta. Pelas coisas que você tem visto acontecer no mundo de ruim. Você foi perdendo a fé no ser humano. E o Senhor está agora tocando o seu coração. Vai dizendo, toca-me, Senhor. Põe a mão no seu coração. Reze com os gestos também. Pedindo, Senhor, toca o meu coração. Eu quero ter fé. Senhor, eu quero ter muita fé. Quero ter muita fé. Sim, eu sei que eu já pedi uma fé como um grão de mostarda. Mas eu quero muita fé. Peça muita fé. Não peça pouca fé. Peça muita fé. Eu quero, Jesus, ter muita fé. Para não me afastar de vós. Eu quero ter muita fé para não me afastar dos desígnios de Deus na minha vida. Eu quero, Senhor, ter muita fé para não deixar a minha vocação. Para não deixar a minha missão. Para não deixar a minha missão.